Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras, bateu o Robinho, jogou lá para dentro, o desvio foi feito, olha a chance do gol! Gol do Palmeiras! O Dudu, o Dudu vai para a galera, Dudu, os reservas do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, toda ela, onde tiver, foi junto com o Dudu na escadinha ali do estádio. A bola cruzada para dentro da área, o Palmeiras é campeão, se o Pras fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão, gol de goleiro, gol de Fernando Pras, gol do Palmeiras, gol do título! O hino do Palmeiras está no ar, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015, o Palmeiras conquista pela terceira vez a Copa do Brasil. O jogo tem escanteio aí do Verdão, olha o levantamento, passou pelo hino do desvio, é gol, é gol! 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 Gol, Palmeiras! De novo no fim do jogo! Aos 54 minutos, o Fabiano que quase havia feito o gol no lance anterior, subiu e coloca um delírio, uma explosão sensacional no Allianz Parque! Contra o Jorge Milsterman foi aos 50, contra o Penharol é aos 54, o Fabiano toca na trave e entra! Cristian Rodrigues tenta salvar, não consegue, a bola entra! O Palmeiras vence o jogo aos 54 do segundo tempo! Olha só no que se... O último toque foi no Diogo, a bola botou por dentro, chega a sobra, vem o chute! Gol! Gol! Gol do Palmeiras! Na cobrança do Regídeo, no bate-rebate, a bola sobrou para o Roger Guedes, põe essa bola na área, girou com muita categoria, o Willian! Por todos os ângulos para você curtir, o Willian toca a bola no Caicedo, a bola entra! O Palmeiras empata o jogo em São Paulo! A torcida do Palmeiras canta, vibra! Jogo de 6 gols! Estamos com 20 minutos no segundo tempo, 3 Palmeiras! 3 Cruzeiro que tinha vantagem de 3 gols, diga a Vila! Que jogo, Dini! Que primeiro tempo do Cruzeiro! Que segundo tempo do Palmeiras! Então goleiro, voltou a bola para o Dudu, entrou na área, tentou o drible, chegou no fundo, olha a chance do gol, cruzamento, voltou! Queno bateu mal na bola, ainda tenta jogar o Borga, segurou, prendeu, caiu, o Palmeiras pediu o peito, olha a gol! Gol! Gol do Palmeiras! O Palmeiras fez a jogada, o Palmeiras insistiu, o Palmeiras apertou, Queno foi para o fundo, o Mina fechou lá dentro, o Palmeiras inteiro comemora! O Palmeiras, o Palmeiras no sufoco, faz o gol, Mina! Olha a jogada do Dudu, espetacular, foi para o fundo, o Queno não deu certo, não deu sorte, mas arrumou o passe para o Rocha Guedes, bola cruzada, bola para o fundo do gol! Bola para o fundo do gol, gol de Mina! Mina, camisa 26! Palmeiras, 1! Jorge Wilstermann, 0! Foi no sufoco, foi no sufoco! E o centroavante foi colombiano, mas não foi o Borga, foi o Mina! O mérito de ter ficado lá, né, Caio? O Mina permaneceu ali, mas esse foi o mérito dele! E a insistência em acreditar até o último minuto! Obrigado! Dr.